Bom galera, vamos começar a fazer o serviço aqui de reforma dessa roda. Olha a situação que ela tá aqui ó, cromada toda oxidada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera ó, com o disquinho flap tirei aqui ó, o máximo que eu pude. Onde ele alcançou aqui também tirei ó. Agora eu vou com a lixa, com a lixa 36, lixa 60 aqui só pra tirar essa parte que tá descascando aqui. Vamos ver como é que fica. Mas a flap olha já, o aspecto que deu aqui ó, aqui não tava descascando. Aqui na flap não come, a flap não come alumínio, dá um acabamento aqui ó. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.